Você que está cansado de esperar o lançamento da última música do Rei do Funk, pode ficar tranquilo, que já tem data para ser lançada. Então, deixa o gostei que após a vinheta eu conto pra vocês. Após mais de 7 anos de espera, vamos finalmente poder escutar a música Aprender a Voar. O irmão do Rei do Funk, em diversos comentários em suas redes sociais, confirmou que a música será lançada no dia 7 do 7, bem na data que completa 7 anos sem o Rei do Funk. Aí ele disse que ficaria como uma homenagem pra ele e para os fãs do Daniel. Eu já escutei a música Aprender a Voar e já afirmo pra vocês que está linda. Para verem minha reação escutando a música Aprender a Voar, é só clicar ali na descrição ou qualquer coisa eu vou deixar também fixado nos comentários, tá bem? Peço que todos vocês deixem o gostei no vídeo, comentem o que acharam e quem é novo no canal se inscreve que eu tenho certeza que não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho